Bayer for Farming É um projeto ambicioso da Bayer, desenvolvido em mais de 26 países e hoje é com muita honra que estamos a fazer a inauguração com visitantes de Portugal, aqui em La Senda Las Cardenas, em Sevilha. É um projeto onde queremos levar nas mãos do agricultor todas as medidas de sustentabilidade queremos demonstrar que é possível produzir mais com menos é possível respeitar o meio ambiente é possível ser uma atividade agrícola sustentável economicamente e contribuir ativamente para o equilíbrio do meio rural no contexto social. No mundo em que se fala sustentabilidade da agricultura que tem que aliar a capacidade produtiva dos agricultores tem que aliar o rendimento dos agricultores que os agricultores precisam ter uma atividade economicamente rentável com todas as exigências do ponto de vista de preservação do ambiente resposta às exigências do consumidor este tipo de iniciativas são essenciais para que possam ajudar os agricultores neste caminho para a transição para uma agricultura mais sustentável, mais amigo do ambiente sem perda de rendimento portanto vejo estas iniciativas extremamente importantes e fundamentais para o apoio aos nossos agricultores. BADER 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 BADER